E aí E aí Beleza pessoal eu sou William Ruff hoje vamos falar um pouco sobre o beta fechado do Ghost Recon Breakpoint ok vamos ver então Mas antes de começarmos você sabe como funciona deixa o like aí para ajudar na divulgação do vídeo caso seja novo por aqui Se inscreve aí porque tem bastante vídeos sobre Ghost Recon Breakpoint Tem muito vídeo sobre Ghost Recon Wildlands Tem muitos vídeos sobre vários outros games stealth Inclusive esse é o único canal focado em games stealth com conteúdo totalmente BR Então se você curte esse estilo, você tá no lugar certo, cara Recado dado, vamos que vamos Então pessoal, finalmente tá chegando a hora Ghost Recon Breakpoint tá chegando aí pra gente Eu tô bem ansioso pra ver como essa história vai se desenrolar Mas o assunto aqui é o beta E tudo o que ele nos trouxe aí de bom e de ruim Claro, né? Sempre tem Pois bem, é importante dizer que sim, eu sei que se trata de um beta E exatamente por isso eu não vou focar aqui em problemas básicos Como o delay de render, texturas esquisitas, bugs e outras coisas do tipo Porque eu imagino que todos esses problemas naturalmente serão corrigidos na versão final, ok? Então não vamos ficar aqui remoendo esse tipo de problema Que aconteceu pra todo lado no beta, quem jogou sabe Mas como eu já disse, muito provavelmente eles serão corrigidos na versão final, ok? E aqui eu já posso começar dizendo com segurança Puta que o pariu, cara Que game lindo Nossa Na moral Mesmo nessa versão beta, cara O pôr do sol, as noites, as florestas Tudo é muito lindo aqui Aliás, a Ubisoft ela meio que se especializou em trazer aí essas excelentes ambientações Pra todos os seus games, né? E quem aí já jogou o Assassin's Creed Origins Quem já jogou o Assassin's Creed Odyssey Tô falando só dos mais recentes, né? Mas só pra vocês terem uma ideia, né? O próprio Ghost Recon Wildlands mais recentemente Ou o próprio The Division 2, cara Aliás, quem jogou o The Division 2 Sabe que a Washington de The Division 2 É uma das coisas mais lindas que existem nos games Na moral A câmera nesse Breakpoint ficou espetacular, cara Pra mim é um dos pontos mais altos desse game Eu vou meio que dar uma dividida aqui nesse vídeo Eu entre pontos altos, vou começar com os pontos altos E aí eu finalizo com os pontos baixos, beleza? Pra poder a gente organizar melhor as coisas, ok? Então, assim, pra mim A câmera foi um dos pontos mais altos desse game A câmera ela se aproxima e se distancia de uma forma bem dinâmica Causa uma imersão super interessante ali no ambiente O mapa, de uma forma geral Ele vai ser parecido ali com o do Wildlands E isso também é um ponto positivo pra mim Porque a gente vai ter vários tipos de terreno pra explorar, beleza? A IA melhorou bastante também E isso era algo que o pessoal reclamava bastante no Wildlands E sim, foi melhorado, ainda bem Agora a gente não tem mais aqueles inimigos que correm exatamente pra nossa posição Assim que a gente é detectado Como se eles fossem aí videntes, né? Eles te procuram, te flanqueiam Se comunicam, se organizam pra avançar Ficou bem maneiro O modo guiado e não guiado Foi pra mim uma excelente adição também Porque faz o player ter que explorar o mapa ali em busca do objetivo, né? No caso do modo não guiado, claro Porque no modo guiado você vai ter a mesma experiência de sempre Com o pontinho lá marcando, você vai até lá e tal, tudo certo É um game que quer que você explore, né? Ele quer que você descubra os detalhes do mapa Encontre as coisas Seja uma área escondida Seja um colecionável Seja um item Seja uma pista Pra iniciar uma investigação Ele quer que você procure, ok? A movimentação dos personagens eu gostei bastante também, né? Tá bem mais realista do que era no Wildlands, por exemplo Ponto pra Ubi Mas aqui eu tenho que abrir um parênteses enorme pra poder lembrar Que essa movimentação que aparentemente ficou aí ótima pra mim, pelo menos Também sofre aí com grandes problemas O primeiro deles, claro, é a fluidez Tentar andar devagar nesse beta foi um verdadeiro sacrifício, cara O personagem ele ficava se movendo ali de uma forma bem esquisita Acho que os passos deveriam ser bem mais fluidos Porque quando tentamos andar mais devagar Fica tipo dando uns engasgos, né? É muito ruim isso Sem falar na corrida Que ficou muito estranha A velocidade e o ritmo dela parece totalmente desproporcionais ao resto da movimentação, né? Me lembrou inclusive como o personagem se move em Sniper Elite 3 e 4 A forma como eles correm ali, né? Que é horrível também O Sniper Elite 4 é um jogão Eu gosto Mas essa mecânica de correr A animação de correr é horrível Um outro ponto que não dá pra deixar passar a batida aqui É a questão do cover Cara, nada nesse beta me deu tanta raiva quanto esse cover Era muito frustrante Quando eu ia tentar entrar ali em alguma área E o Nomad automaticamente pulava no cover Como se tivesse ali um imã, né? Puxando a gente pra parede Cara, na boa Ruby, conserta isso, brother Urgente! Poderiam colocar um botão dedicado ao cover Melhoraria bastante, né? Mas se quiserem manter esse formato como é É melhor que já faça mesmo como é no Wildlands Porque a gente já tá acostumado, beleza? Esse negócio de ficar pulando no cover Atrapalha demais Aí eu já posso, inclusive, aproveitar pra entrar logo de vez nos pontos negativos, né? Já que eu já tô falando aí desse cover bizarro E aí eu já começo falando do sistema de cura automática Que é uma merda Pronto, falei! É simples assim, ó a merda Tem nada a ver esse negócio de regenerar a vida automaticamente Sem a necessidade de curativos Que porra é essa, velho? Aliás, agora os kits de primeiros socorros também são infinitos Porra é essa, Ubi? Tá de sacanagem comigo, cara? E os drones aí? Não dá pra esquecer de mencionar os drones Porque eles são polêmicos Enfim, a gente tem que falar dos drones, né? Como eu já falei no meu vídeo aqui sobre a polêmica dos drones Eu não tenho absolutamente nada contra os drones nesse game Eu acho, inclusive, um tema bem atual A gente sabe que os drones fazem parte cada vez mais dos exércitos Os exércitos se utilizam cada vez mais de máquina nos combates A questão aqui é que eu acho que os desenvolvedores ainda não encontraram o balanceamento correto Principalmente para os Amon e os Birmots, ok? Vamos esperar a versão final do game pra a gente avaliar como eles estão Mas, pelo menos no beta, eles ainda, sabe? Eles ainda são muito fortes Eu sei que eles são blindados e tudo Mas parece muito desproporcional Principalmente pra quem joga solo, ok? Não dá pra falar de pontos negativos nesse beta Sem mencionar o fato de que agora o game é totalmente online, cara Isso é um fato Isso tem dado muito o que falar Mas muito mesmo Tem muita gente reclamando dessa característica nova aí do game Eu até entendo que eles tenham aí, sei lá, razões pra fazer o game assim Tem gente dizendo que o game foi pensado pra ser totalmente online Porque a Ubisoft pretende trazer o crossplay pra esse jogo Ou seja, se isso se confirmar Você vai poder jogar aí com seus amigos Independentemente dos consoles que eles tenham Isso é muito positivo Ainda sobre essa questão do online Eu, particularmente, não tenho problemas com minha internet Isso provavelmente não vai afetar a minha gameplay Não vai fazer muita diferença pra mim Mas eu sei que muita gente, principalmente aqui no Brasil Enfrenta sérios problemas com a internet Seja porque é lenta ou porque é instável E isso sim vai prejudicar bastante a gameplay dessas pessoas Pra mim a solução seria simples Bastava colocar aí novamente o modo offline Como já acontecia com o Wildlands Mas eu penso da seguinte forma Se realmente tiver o crossplay Eu aceito de boas que ele seja totalmente online Entendeu? Do contrário, eu não vejo motivo pra isso De qualquer forma, eu acho bem difícil que eles adicionem o modo offline Porque o game já foi pensado pra ser totalmente online Enfim Ainda falando em coisas polêmicas A gente pode falar aqui do sistema de RPG Porque agora os itens e armas possuem níveis e raridade Como em The Division E apesar dos desenvolvedores deixarem muito claro Que o game continua sendo um shooter tático Assim como já era o Wildlands Muita gente tá odiando isso Mas é um hate absurdo Eu fiz recentemente um vídeo falando sobre uma entrevista com os desenvolvedores Onde eles falam absolutamente tudo sobre essas mecânicas E explicam porque o game não será um novo The Division Mas independentemente de ser ou não ser um novo The Division Uma coisa é certa Eles querem que os players explorem mais o mapa em busca dos seus itens Ao invés de ir até um local específico Catar o item e seguir em frente rushando a história É isso que eles querem basicamente Então eu particularmente Eu gosto dessas mecânicas de RPG Eu acho que elas dão uma boa sobrevida ao game E é importante lembrar que o Wildlands já tinha diversas mecânicas de RPG também Então acho que a única coisa que realmente é nova aqui É a questão dos níveis de equipamentos e armas mesmo Mas aí eu tenho certeza que alguém vai comentar aqui embaixo Ah ui Mas agora os inimigos tem níveis E no Wildlands não tinha E aí o que você diz? E aí cara eu vou te responder Os inimigos tinham nível sim Era um negócio mais escondido Mas tinha Presta atenção O modo Tier adiciona níveis cada vez mais altos aos inimigos Eles ficam mais espertos e mais letais Enfrentar uma tropa da unidade no Tier 1 E enfrentar uma tropa dos Wolves no level mais alto deles lá Não tem tanta diferença assim não cara Eles também precisam de mais tiros para cair Assim como os soldados da unidade E se a gente quiser dar mais dano neles A gente tem que usar armas mais fortes Aí no caso do Breakpoint a gente precisa de armas de nível maior E no Wildlands a gente precisa aumentar os níveis das armas Entendeu? Na minha opinião não é tão diferente assim Mas eu entendo totalmente quem não gostou de armas e itens com níveis e tal Porque realmente é meio estranho Alguém encontrar dois itens exatamente iguais E um ser melhor que o outro apenas por causa de um level maior É estranho mesmo Então é isso pessoal Vocês pediram bastante que eu trouxesse aqui a minha opinião sobre o beta E aí está Concordam comigo? Discordam? Deixem aí nos comentários ok? Vamos conversar Só lembrando que os comentários ofensivos ou aqueles carregados de ódio cheio de hate e tal Eu vou deletar gente Porque eu acredito que todos somos pessoas civilizadas aqui E todo mundo pode debater sem precisar baixar o nível, beleza? Não vamos nos ofender Vamos conversar de forma razoável, beleza? Se quiser ajudar o canal financeiramente Torne-se membro clicando aqui embaixo no botão seja membro E se quiser ganhar um Ghost Recon Breakpoint inteiramente grátis Dá uma olhada no primeiro link aqui na descrição Para saber como participar da promoção Ok? Valeu, falou E até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4, 5, 25, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 20, 28, 29, lleva o público